Música Bem-vindos ao Magico do Prato Especial No programa de hoje é mais um episódio do Martin Mister Daquela série que eu estou comentando algumas coleções de personagens Já tem o Dylan Dog, que eu falo sobre aquela coleção da Conrad, que são seis números Estou falando do Ken Parker, através das revistas publicadas principalmente pela Cluck Algumas edições especiais E o Martin Mister que eu peguei justamente o período da Editora Globo Que foi a primeira vez que ele foi publicado no Brasil, lá nos anos 80 Eu já fiz o primeiro vídeo e nesse segundo vídeo eu quero falar de três histórias Que foram publicadas nas edições de 3 a 6 Mas na verdade a edição número 3 tem o finalzinho Na verdade o início de uma das revistas, que é a Operação Arca E a edição número 6 tem só o final dessa história Que é a Casa nos Confins do Mundo Então eu já falei o nome das duas histórias A outra história é a Estirpe Maldita São... eu estou gostando bastante Só para adiantar um pouquinho Tem algumas edições dessas que foram publicadas pela Record Uma delas eu tenho aqui Nessa edição número 3 da Record Foi publicada a história da Arca também Tanto essa história do Contatos Imediatos Que se passa mais para frente Acho que é Martin Mister e 16, alguma coisa Quanto a história da Arca Ela completa aqui no final Foi até divertido ler as duas, uma em paralelo com a outra Para ver como foram feitas as traduções Mas o que eu estava querendo dizer É que eu gosto do Martin Mister E daquelas edições publicadas pela Mythos No começo dos anos 2000 Foram 20 e tantas... 20 não 40 e tantas edições Eu tenho algumas delas Essas que estão sendo publicadas agora pela Mythos de novo Mas eu sempre acho o Martin Mister um pouco lenta A leitura pelo excesso de informação Às vezes são informações de imersão no mundo que ele está criando No mundo sobrenatural ou dessa ciência fantástica Que é o mundo que a gente vive Só que com um quê a mais de fantasia Mas às vezes eu acho exagerado Não precisa ter tantas informações para você estar imerso nesse ambiente E resolveria com os textos que muitas vezes são publicados Nessas edições da Globo, por exemplo Toda edição tem um textinho explorando mais aquilo que ele está trabalhando Então, nessas edições mais para o número 20 e 20 e tantos Eu sempre tenho uma leitura mais lenta E não é tão agradável Ao contrário do que eu achava Que as primeiras edições seriam a mesma coisa Eu estou gostando bastante Eu estou até agora Eu li as seis primeiras revistas do Martin Mister Que foram publicadas em 82 na Itália E elas têm seu caráter enciclopédico Mostrando algumas informações de mistérios do nosso mundo Que ele vai explorar E ele amplia justamente esse cenário Mas eu não acho excessivo Eu estou me embarcando muito bem Em tudo que é falado Em todas as loucuras que ele apresenta Eu não sei agora se é um problema de tradução Assim, eu estou gostando muito mais da tradução da Globo Que a Globo fez das histórias Do que a tradução feita pela Mythos mais recentemente Mais nesses últimos 20 anos Ou se o Castelli foi deixando cada vez mais didático As histórias que ele foi contando do Martin Mister Não sei, precisaria tentar ler algumas revistas Originais, em italiano Para ver como que é o dinamismo dessa narrativa Mas enfim Vamos para as revistas que eu quero falar hoje Eu tenho... vamos começar com a Operação Arca Ela começa aqui nessa revista Aqui é a capa da Operação Arca Mas grande parte é daquela primeira história Daquela segunda história, na verdade Que é do Ra Do objeto misterioso encontrado na floresta em Belize Em Operação Arca O Castelli usa um plot arqueológico E esses mistérios dos grandes dilúvios Que ocorreram em várias sociedades No nosso planeta Para, na verdade, ter uma desculpa Para contar uma trama de espionagem Os desenhos são do Hit E a gente tem justamente o Martin Sendo convencido a participar de uma expedição Em busca de vestígios da Arca de Noé Que estariam no Monte Ararat Teriam sido encontrados através de satélite Mas por trás disso a gente vê um complô Do FBI e da CIA Para infiltrar um replicador de satélite Na Turquia E fazer essas espionagens da Guerra Fria Então o Martin é um mero laranja Nessa história Não que não tenha alguns elementos Interessantes que ele vai Descobrir no decorrer da história O elemento narrativo que mais me chamou a atenção Aqui foi a contextualização Do conflito geopolítico dos armênios É muito interessante Quando ele encontra Isso aí vem através das palavras Do piloto do helicóptero E ele mostra Todas as influências E como a guerra é resultado De uma A guerra que acontece Na Turquia E na Armênia Eles são resultados Muito mais De conflitos externos Influenciando conflitos internos Do que Deles próprios E aí eles tem que se rebelar E tentar se Tomar as rédeas Do próprio país É um contexto Bem interessante E Para não falar Que a gente não tem Nenhum elemento fantástico Aqui a gente tem Algumas pistas Sobre os Atlantes Que é um plot É um dos principais plots Pelo menos nesse início De vida do Martin Mystery Mas que vai se prolongar Por um bom tempo Por uns Bons Dez anos No mínimo E Só que são pistas Bem poucas Sem grandes Sem grandes descobertas Uma história ok Divertida Mas não Não é o melhor Do Martin Mystery Depois a gente vai Para a Estirpe Maldita Vai explorar Os A civilização Etrusca A civilização Pré-romana Para alguns E Nessa revista A gente tem Elementos Mais fantásticos A arte É do Franco Bignotti E é a primeira História do Martin Mystery Ambientada na Itália E justamente Todo esse caso Dos Atlantes Vão se mesclar Com a civilização Etrusca Quem dá início A pesquisa Ao questionamento Sobre Essa relação Dos etruscos É Beverly Howard A filha do arqueólogo Que morreu Lá em Belize Na primeira Na segunda História Que morre Justamente No final Da primeira História Dessa Terceira edição Isso cria Esse envolvimento Dele Com a Beverly E acentua O conflito Dele com a Diana A Diana É a secretária Dele Que Gosta do Martin Mystery Se apaixonou Por ele Mas é sempre Deixado de lado Por causa Do trabalho Por causa De outras mulheres Que aparecem Na vida Do arqueólogo E tal A gente tem um texto Bem misógino A Diana Ela bate no peito Falando de ser feminista E tal Mas Todos os momentos Que ela aparece Ela sempre aparece Como um acessório Na história Do Martin Seja sendo A donzela em perigo Seja Aquela Garota apaixonada Que fica brava Com outros Envolvimentos Do personagem principal Sem que exista Realmente Algum envolvimento Direto Entre os dois Além da Relação De Chefe E Empregado Então A relação Da Diana Eu acho Meio complicada Nesse Nesse início Ela vai Tomar novas formas Talvez A partir da última história Que eu quero falar hoje Mas enfim O lance do Estipo e Maldita Que Acho que mais Chamou a atenção É uma certa explicação Sobre alguns mitos De demônios Talvez Etruscos Ou É como Uma civilização Que é De certa forma Misteriosa Pelo seu desenvolvimento É explicado Simplesmente com O envolvimento De Atlantis No Desenvolvimento Dessa Desse povoado Para terminar A gente vai para Casa nos Confins Do Mundo E Nossa Eu gostei Para caramba Dessa história Ela foi Publicada Nessa Nessa edição No início Nas primeiras Cinquenta páginas Do crime Na pré-história E aqui A gente tem Basicamente Pelo menos A princípio Uma trama Policial Então Para quem gosta Das revistas Bonelianas Policiais Acho que é Um prato cheio Aqui é o hit De novo Que está fazendo Os desenhos E o Martin Mister É contratado Pela polícia De Nova York Como consultor De um caso Bizarro De assassinato No caso Houve o assassinato De uma pessoa Na cidade De Providence O assassino Foi transportado Magicamente Para a estação Central de Nova York E existem pessoas Que Viram ele Aparecer do nada O cara Quando aparece Ele aparece Completamente louco E acaba sendo preso Descobre-se Através De exames De DNA Exames De digital Que ele está Envolvido Realmente No caso Do assassinato Em Providence Mas São quatro Horas De viagem E isso Aconteceu Praticamente Ao mesmo momento Em questão De minutos De diferença Através Do que eles Puderam avaliar Na investigação Então O Martin Mystery Ele é Contratado Pela polícia Para tentar Investigar o caso Essa investigação Ele conhece Um cara Chamado Pickerman E Bem Isso aí São peças De um quebra-cabeça Que no primeiro Terço Da revista Algumas pessoas Podem ter Já sacado De quem O Castelli Está querendo fazer referência Que no caso É o Lovecraft Providence É a cidade Onde o Lovecraft Viveu os últimos anos De sua vida E o Pickerman É um dos seus Personagens É o personagem De um dos seus contos E depois Que todos esses elementos Foram apresentados O leitor Acaba mergulhando Completamente Nesse ambiente Lovecraftiano O Martin Mystery Quase que Sai louco De todos os eventos Que ele Presencia A gente tem Templos sagrados Das montanhas Da loucura A gente tem Justamente Os modelos Do Pickerman Pessoalmente Conhece Viajamos De volta No tempo Para tempos Imemoriais Inclusive A própria Fisiologia Dos personagens Regride Para uma situação Pré-humana E pós-humana Então É uma viagem Completamente Bizarra Que alguns Atribuem a LSD O próprio Martin Mystery Fica meio confuso Será que realmente Isso aconteceu? Tudo isso Que eu presenciei É relatado Em alguns momentos Por algumas pessoas Que passam Para aquela coisa De privação Dos sentidos Aquelas pesquisas De privação Dos sentidos Ou mesmo Quem toma LSD Então são Alucinações Ou é realidade? Bem, para mim Que gosta de Lovecraft Já leu várias De suas histórias Foi muito legal Ter essa Caracterização E eu espero que venham E eu espero que venham Mais histórias Do Martin Mystery Enfrentando elementos De Lovecraft Mais para frente Mergulhando mais A fundo Nesses Nesses elementos Enfim São essas revistas Que eu queria falar hoje Eu falei de várias Várias histórias E espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Curtam o Chapé do Presto No Facebook E comentem Se vocês gostam Do Martin Mystery E se vocês têm Essa sensação De leitura Diferente Das revistas Das revistas Iniciais Do personagem Ou das revistas Da Record Das revistas Da Globo Que eu estou lendo Com as atuais Que não são tão atuais Assim Elas Atualmente As revistas Que estão publicadas Pela Mythos Foram lançadas Na Itália Também no final Dos anos 80 Aqui a gente está em 82 As da Mythos Atuais São de 88 89 Então elas são De certa forma Antigas também Comentem aqui Quais são as suas percepções E Bem A gente se vê No próximo episódio Comentem Porque eu quero saber Suas opiniões Para conversar A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos